A Feira Brasileira O francês mediano tem muito menos lábia do que o brasileiro mediano Que por sua vez tem muito menos lábia do que o feirante mediano Imagina o nível Os caras são capazes de te vender qualquer coisa Se você perguntar, vocês têm tal fruta? Ele vai dizer, hoje não, mas semana que vem eu trago Eu agradeço e falou que eu voltarei Obviamente eu não voltarei, mas ele também não trará A base do nosso relacionamento é essa falsidade gentil Tem também a tradição do pastel com caldo de cana Por algum motivo que eu não sei, é proibir consumir um sem consumir o outro no Brasil E enfim, nada tem preço fixo Sou obrigado a negociar, coisa que eu não sei fazer O máximo que eu consegui negociar foi um barquinho de madeira em Fortaleza Era 1 por 40 reais, consegui pegar 2 por 90 Portanto, prefiro ficar quieto e falar com gestos Às vezes, parecer idiota é mais vantajoso que parecer gringo no Brasil Não sou um feirante, mas sou ligeiro também Abraço a todos